Como a estrela deles já tinha brilhado, o jeito foi providenciar um pôster do tamanho da conquista. Abrir a casa para receber milhares de convidados e, claro, fazer aquela festa. Foi preciso até reforçar a cozinha e se desdobrar para atender a galera. Lindamente, são todos super simpáticos. Tenho uma paciência tremenda, porque às vezes fica apertado. Mas são lindos, todo mundo. E haja cachorro quente para deixar essa turma toda disposta. Disposta a apoiar, disposta a ganhar e até a contratar os jogadores da próxima temporada. 2x1, está bom demais. O time não é o melhor que já fizeram, mas para o momento está servindo. Se puder trazer o Valdívia, que está jogando nada no Palmeiras, traz ele para cá, que dá pelo menos medo no adversário. Até o incrível Hulk apareceu por lá para salvar o dia, mas dessa vez nem precisava. O objeto de desejo estava no meio do gramado e já tinha dono. E quando ele entrou em campo para pegá-lo, foi o marco do fim do módulo 2. E o começo de uma grande comemoração. Que teve o grito da torcida. Que teve futebol bonito em campo. Que teve selfie para registrar o momento. Que teve emoção. Que teve tudo o que pede o campeão mineiro. E o campeão! Es campeão! Es campeão! Es campeão!